Ainda não é a notícia que eu espero receber, mas segundo o competente Lucas Tanaka, meu grande amigo, está descartado em qualquer chance do Rodrigo Caetano sair do Atlético antes do fim do seu contrato, que termina no final do ano. Tá na tela pra vocês aí, ó. O diretor Rodrigo Caetano ficará no Atlético pelo menos até o mês de dezembro, quando se encerra o seu contrato. Multa recisória para a saída hoje é de aproximadamente 700 mil reais. Mas, torcedor, vale ressaltar pra vocês que o Rodrigo Caetano nega qualquer, qualquer contato do Vasco. E olha o que ele falou aí, ó, para o Portal Vascaíno. Questionado sobre o suposto interesse do Vasco da Gama em sua contratação, o dirigente disse que não poderia falar sobre algo que não aconteceu, tá? Então tá aí a palavra pra vocês do Rodrigo Caetano. Não existiu até aqui uma procura aí do Vasco pelo dirigente. Gente, olha, eu conheço o Rodrigo Caetano, converso com ele muito, tá? Uma coisa que eu posso falar pra vocês, o Rodrigo Caetano não é de mentir, tá? Quando ele não quer falar, ele simplesmente fala que não quer. Então, se ele falou que o Vasco da Gama até agora não o procurou, podem confiar, tá? Realmente, ele não foi procurado e eu espero muito que o Rodrigo Caetano renova o seu contrato com o Atlético. Vale ressaltar, eu já falei isso aqui pra vocês, tem mais de um mês que eu falo, né? Essa semana eu devo ter falado umas cinco vezes, que ele já falou, inclusive, aqui no canal, quando a gente teve o prazer de entrevistar ele aqui no canal, que ele só não renovou com o Atlético ainda por falta de tempo de sentar mesmo, da diretoria sentar com ele, dele sentar com a diretoria, porque ele é muito bem quisto pela diretoria do Atlético, ele é muito bem quisto pelo Rubens Menin, né? Pelo Rafael Menin, pelos 4x, enfim. De forma geral, ele é muito bem visto dentro do Atlético pela torcida. Existiu uma informação aí de que o clima é de despedida dentro do Atlético. Não é a informação que eu tenho, tá? Então, por isso, não vou abordá-la, mas, de toda forma, estou aí muito confiante para uma renovação de Rodrigo Caetano. E aí, torcedor? Tá curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então, faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento e presta atenção, hein? Vou deixar pra vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui é o vídeo completo desse corte e aqui eu vou deixar pra vocês mais um corte pra você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein?